Boa noite, muito obrigado a Physiowork e Fabrício pelo convite para falar um pouquinho sobre suplementos e hipertrofia. Peço desculpas pelo meu português, mas meus professores foram Tede, Didi, Musu e Zacarias, os trabalhões lá faz tempo na Rede Globo, quando meu pai foi trabalhar lá no Brasil. Então, temos os sistemas energéticos, temos os fosfágenos, a glicólise rápida, a glicólise lenta, com gordura e glucose. Aqui utilizamos ATP, fosfocreatina, na glicólise geramos lactato, iones hidrogênios e temos também o sistema aeróbico oxidativo. Para gerar hipertrofia, para gerar hipertrofia, temos que treinar mais ou menos aqui, nessa área aí. Fazer exercícios de força, que podem ser de poucas repetições, com muita carga, muito peso. Duas, três, quatro, cinco, seis repetições. Podemos também fazer aqueles oito a doze repetições e também a evidencia, sobretudo do Brad Schoenfeld fala de que também pode-se gerar hipertrofia com mais repetições, 15 a 30 repetições. Então, estaríamos aqui no sistema energético-glicolítico, gerando lactato. Então, quais são os suplementos que podem ajudar nessa área de treinamento? Obviamente, a creatina, monohidrato de creatina, number one. Esse é o principal suplemento que melhora a força e hipertrofia. Depois, podemos utilizar um buffer de lactato, de iones hidrógeno, por exemplo, beta-alanina, para treinamentos com mais repetições. Bebidas esportivas, isso é para provas muito, muito cumpridas, suplementos de hidrato de carbono também, para maratão, para tour de France, sal. Cafeína pode ser interessante. Então, temos creatina, talvez a beta-alanina, cafeína e também proteína, se é que não consegue suficiente proteína da alimentação. O suplemento de proteína não é melhor que a alimentação, mas pode ajudar numa situação onde não é fácil fazer uma refeição. Depois, bom, se tem alguma deficiência de vitaminas e minerais, não é uma ideia tomar um pouco disso, mas pelo geral não faz falta e não é preciso para hipertrofia. Então, qual é a lista de suplementos que funciona para hipertrofia? Tem muitos, mas aqueles que têm evidência científica séria? Sim. São poucos. Temos a creatina, a cafeína, talvez a beta-alanina e talvez a proteína. Mas, muitos estudos têm muitas limitações, sobretudo aos sujeitos. Que nível de treinamento tem? Que genética tem? Que genética tem? Quantos sujeitos se utilizam? Qual é a nutrição que eles estão fazendo? Tem que ser, os dois grupos, o grupo suplementado e outro grupo placebo, tem que comer as mesmas calorias. Que idade tem? Que idade tem eles? Tem alguns estudos de suplementos como HMB ou brancheina aminoácidos que funcionam em pessoas de mais de 50 anos. Qual é o estado de saúde e qual é a significação clínica? Tem alguns estudos que têm alguns estudos que têm um efeito, mas a magnitude desse efeito não é significativa. Olha esse estudo velho, de 2005, de Rubal. Eles pegaram muitas pessoas, muitos sujeitos, e começaram a treinar três vezes por semana, num programa por 12 semanas. E essa aqui é a modificação em cross-sectional area, a área transversal, cross-sectional do músculo, avaliado com tecnologias específicas para isso. E olha só a modificação. Tem pessoas, algumas que até hipotrofiaram, outras que não hipotrofiaram nada, e tem outras que hipotrofiaram 40%, 50%. A avaliabilidade é enorme. Essa aqui é uma distribuição normal, e a maioria tem uma hipotrofia de 20% nas primeiras 12 semanas de treinamento. Mas, se você tem sujeitos que têm essa genética, ou tem sujeitos que têm essa genética, os resultados, os estudos, ou da experiência na academia, ou no consultório, vai ser muito diversa, muito diferente. Tem muita variabilidade genética na resposta ao treinamento. Então, um suplemento pode funcionar muito bem nesses sujeitos, mas não muito bem nesses outros sujeitos. E se os estudos, tem muitos estudos de proteína, de aminoácidos, que só têm seis sujeitos. Então, como podemos fazer alguma conclusão desses estudos, que só têm seis sujeitos. E depois, outro problema é efeito versus magnitude. Muitas vezes, há um efeito. O efeito, na conclusão do paper, é estatisticamente significativo. A P é menor a 0,05. Então, as pessoas acreditam que tudo funciona ou não funciona. Funciona ou não funciona. Mas o importante é a magnitude. Porque pode ser estatisticamente significativo, mas clinicamente, na aplicação prática, insignificante. Por exemplo, olha só os earthquakes, os terremotos. Se você escuta no noticiário, no jornal, houve um terremoto no Chile ou no México, por exemplo. Você que pensa, 20 mil mortos? Ou pensa, ah, não esquenta, não acontece nada. De que depende isso? Depende da magnitude do terremoto. Se é acima de 8, 8 a 10, tem muita destruição e tem muitos mortos, miles de mortos. Se a magnitude é inferior a 4, o mais provável é que ninguém morra. Não tem dano, não acontece nada. Então, com os estudos, com os resultados dos estudos científicos, temos a mesma coisa. Tem muito pessoal que vai no Instagram, apenas lê a conclusão no abstract, no resumo de um paper, lê a significação estatística. Então, oh, funciona. Mas, por exemplo, a cafeína funciona para queimar gordura, para utilizar mais gordura no treinamento. E isso não quer dizer que se você toma café, você vai perder toda a gordura. Compreende? Por exemplo, os bran-chain aminoácidos, aminoácidos ramificados, tá? A última revisão do ano passado, pelo amigo que foi embora recentemente, o Kevin Tipton, e o Alan Aragon e o Brad Schoenfeld, expertos em hipertrofia, proteínas e aminoácidos, eles têm essa conclusão. Os benefícios propostos pelos BCAA, usados na comercialização de suplementos, parecem estar em desacordo com o estado geral da literatura atual, que não suporta a eficácia da suplementação na força hipertrofia muscular. Bom, eu me lembro quando fui estudar nos Estados Unidos, novembro do ano 1983. Foi quando eu comprei meus primeiros bran-chain aminoácidos. E sempre, cada três, quatro anos, tento experimentar de novo. Mas, até agora, eu gostaria que funcionem bem, mas, até agora, a evidência é a prática, não apoia o uso desses aminoácidos. Sim, tem um efeito da leucina no emetor, tem alguma coisa que acontece, mas a magnitude não é significativa, até agora. Mas, depois de 40 anos, se não encontramos algum efeito positivo ou significativo, pode ser que não seja o melhor suplemento para hipertrofia. Depois, outro problema é o efeito placebo, tá? E qual é o problema? O problema com os estudos de suplementos é que fazem um estudo doble cego, cego, que não pode ver, ou que ninguém sabe quem toma o suplemento verdadeiro, quem está tomando o placebo. Então, o problema é que o pessoal que está tomando o placebo, quando acredita que está tomando o verdadeiro suplemento, treina mais forte, sugestiona, e essa sugestão, esse treinamento, essa atitude mais forte, pode melhorar a performance, a hipertrofia. Então, muitas vezes, o verdadeiro efeito de um suplemento é diluído, por quê? Por a falta de significação estatística comparado com o grupo que tomou o placebo. Por quê? Porque o grupo placebo se sugestiona e treina mais e logra também resultados. Olha só esse clássico estudo de 1972, onde pegaram a seleção de levantamento de peso dos Estados Unidos, eles fizeram, esse aqui é o último esteroide contrabandado da Bulgária. E quando eles começaram a tomar esse suplemento, que não tinha nada, era farofa, farinha, não era nada, era azúcar, era um placebo, não era o verdadeiro esteroide. Mas olha a melhoria que houve no treinamento e no peso levantado simplesmente pelo efeito placebo. Então, esse aí é um efeito real, acontece muito com suplementos naturais. Então, isso faz muita confusão na hora de saber que funciona e que não funciona. Bom, o que é provado que funciona? A cafeína, se é estimulante do sistema nervoso, 3 miligramos por quilo de peso. Por exemplo, se eu peso 90 quilos, então eu preciso 270 miligramos de cafeína. Uma hora antes, posso beber café, pode beber café, atingindo essa quantidade, 250, 300 miligramos, segundo o peso de cada um. E no sul, tem sujeitos que bebem muito chimarrão, e o chimarrão tem cafeína? Sim, tem cafeína. 27 miligramos cada 100 mililitros de infusão. Então, pode chegar até 100, 200 miligramos, uma quantidade significativa, simplesmente bebendo chimarrão. Mas, a dose de cafeína é, por exemplo, a óptima, duas xícaras de café. Mas, beber em demasia pode ser não muito bom para treinar. Incluso, tem sujeitos que compram cafeína anídrica, por exemplo, para o Amazon, nos Estados Unidos, ou esse sujeito aqui na Austrália, que em 2019 morreu. morreu simplesmente porque pegou um colher pequeno, que são 5 gramas, 5 mil miligramas de cafeína, e colocou no protein shake, na batida de proteína, e morreu. É perigoso isso. Tenham cuidado com isso. Bom, a creatina é o que mais tem, tem mais de 500 estudos científicos que incrementam a força e tamanho muscular, mas uma dose de 5 gramas ao dia é suficiente para provocar essas melhorias. pode ser consumir em qualquer momento, é melhor junto com a refeição. Alguns falam de depois de treinar, outros falam de antes de treinar. Não faz muita diferença isso. E, em certos, tem outro protocolo de carga, de consumir 100 gramas em 5 dias. Ao fim do mês, é a mesma coisa. Se você consome 5 gramas por dia, depois de 4 semanas, tem o mesmo efeito que fazer a fase de carga e, logo, a manutenção. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O problema da beta-alanina é que é difícil o protocolo, tem que tomar a dose recomendada quatro vezes ao dia durante três meses e logo funciona. Muitas pessoas só tomam beta-alanina antes de treinar e não mais durante o dia, mas tem que, se vai tomar beta-alanina, tem que tomar no regime split dose, quatro vezes ao dia, todos os dias. É difícil de fazer isso. E o rango de tempo onde funciona a beta-alanina é de um a cinco minutos, então, sim, tá bem, pode ser útil no treinamento de hipertrofia. Proteínas, famosas proteínas, ajuda a recuperar? Sim, ajuda a recuperar. Mas tem que tomar suplemento ou pode utilizar alimento, refeição que tem proteína. Pode ser perfeitamente atingir o alvo de proteína, por exemplo, 1,6 a 2 gramas por quilo por dia de proteína. E, com isso, pode se atingir com alimentos, com carne, frango, peixe e também com alimentos vegetais, ervilhas, feijões, soia. E, se não atingir isso, pode utilizar um suplemento, suplemento, por exemplo, do whey, carceína, pode utilizar leite em pó, pode utilizar suplementos à base de plant-based vegetais, ervilhas, soja, não faz muita diferença. Quanta proteína pode utilizar o corpo numa só refeição, numa só ingesta? Bom, mais uma vez, o Brad Schoenfeld e o Alan Argon estudaram uma literatura disso e chegaram a esta conclusão. 0,55 gramas por quilo de peso por refeição. Por exemplo, um sujeito de 80 quilos, 8 por 0,55, falamos de 44 gramas numa refeição. O que acontece se comemos mais? Bom, o corpo vai absorver, talvez faça gluconeogênese, carboidratos ou gordura, ou produz calor metabólico, queima as calorias, mas a utilização para recuperação do músculo, essa é a dose. Também tem sujeitos que gostam de consumir 3 gramas por quilo por dia de proteína. Bom, para construir, para hipertrofia, não faz falta, não precisa tanto. Se alguém está fazendo uma dieta para competição, quer estar em um déficit calórico e quer incrementar a proteína para ter mais saciedade, para ter mais proteção da massa muscular, pode fazer. Mas, para hipertrofia, não precisa ingerir mais acima de 1,62, 2,4 gramas por quilo por dia. O que falam alguns pesquisadores que é importante é o nutrient timing, os pulsos de proteína no dia. Por exemplo, neste estudo da Austrália e do Canadá, onde estudam muito a proteína, com autoridades como o grande Stu Phillips, o fisiólogo John Holley, o Lewis Burke, Daniel Moore, Trent Sterlingworth do Canadá, muitos autores muito reconhecidos no âmbito da nutrição esportiva e proteínas, eles fizeram um estudo onde deram 3 tratamentos, pulsos, 8 doses de 10 gramas de proteína cada hora e meia. O protocolo intermédio, 4 vezes ao dia, 20 gramas de proteína cada 3 horas e o protocolo BOLUS, que era 2 vezes ao dia 40 gramas cada 6 horas e analisaram a recuperação muscular. E o protocolo de 4 vezes ao dia 40 gramas de proteína muscular e o protocolo BOLUS, que era o protocolo superior de 4 vezes ao dia e o protocolo BOLUS foi o protocolo superior. Sim, mas dividir a proteína ao longo do dia, em vez de falar, oh, carboidrato no meio dia, na manhã e proteína à noite. Não, é muito melhor dividir ao longo do dia. Então, a distribuição de proteína no dia pode ser, por exemplo, se vai consumir 1,6 gramas por dia, pode ser 0,3, 0,4, 0,5 gramas por quilo em cada refeição. E depois, por exemplo, para alguém de 80 quilos, estamos falando de doses de 30 gramas. E se quer consumir 20 gramas aqui e 40 gramas aqui, está tudo bem, não é tão importante assim. E antes de dormir, tem alguns estudos, sobretudo estudos da Holanda e após o treinamento. Vamos olhar isso. A famosa janela anabólica de consumir a proteína imediatamente na primeira meia hora após o treinamento para favorecer aquela janela anabólica de recuperação. Bom, mais uma vez, Brad Schoenfield, Alan Aragon, no ano 2018, mataram esse mito. Pode consumir proteína uma ou duas horas depois e não tem problema. Incluso três horas depois de treinar, não tem problema, vai hipertrofiar mesmo. E também aquele mito de que a proteína, a dieta alta em proteína, gera dano nos rins. Dano nos rins. Bom, isso é típico de escutar isso. Eu escutava isso nas minhas aulas de nutrição na universidade. E esta revisão de Philips e colegas falaram que não afeitam a função dos rins ou a filtração glomeral em sujeitos sadios. Se está doente, então não. Esse é outro assunto. E na revisão da literatura, não tem efeito perjudicial até 2,5 gramas por quilo por dia de proteína. Até 2,5. O que acontece com 3 gramas por quilo por dia? Não sabemos. Por quê? Porque a literatura científica não é suficiente para ver isso. Mas eu conheço físico-culturistas que fazem 40 anos que consumem 3 gramas por dia e dizem que está tudo bem. Mesmo se têm tomado esteroides, diuréticos e tudo isso, os rins estão bem. Tem outros que têm mortos por problemas cardiovasculares, por utilizar farmacologia, é claro. Mas pela proteína, ainda não encontro suficiente evidência. Até agora, pode ser que é o futuro, sim. E esse assunto da proteína antes de dormir? Bom, esse foi um estudo feito na Holanda, Netherlands, onde a proteína antes de dormir teve um efeito anabólico. Mas na Holanda, eles fazem o jantar às 6 da tarde, 6 horas da tarde. Então, é óbvio que se você vai dormir 10 horas da noite e está fazendo o jantar às 6 horas da tarde, 5 horas da tarde. Então, se às 9 ou 10 horas da noite agrega um pouco de proteína, mas é claro que vai ajudar. Mas na América do Sul, temos o hábito, pelo menos aqui na Argentina, de fazer o jantar 9 horas da noite, 10 horas da noite ou posterior. E às 5, 6 horas da tarde fazemos uma refeição. Então, fazemos 4 refeições ao dia. Então, esses estudos aqui são mais apropriados para um país onde o jantar é bem cedo, 5, 6 horas da tarde, como na Europa, nos Estados Unidos. Mas na nossa cultura não faz muita questão. E depois, o tipo de proteína. Se é proteína vegetal, se é proteína de origem animal. Então, é importante, sim, é importante, mas o fato mais importante é o total da proteína no dia. Isso é o mais importante. No segundo lugar, a distribuição no dia. E no terceiro lugar, o tipo de proteína. Pode ser proteína de origem vegetal, pode ser proteína de origem animal, pode ser uma mistura de ambos. Mas o mais importante é a quantidade total no dia. É a distribuição. Aminoácidos como suplementos. O Stu Phillips, talvez a maior autoridade no mundo sobre os estudos de proteínas, aminoácidos e hipertrofia. O que ele falou é, o que ele falou é, o branche em aminoácidos são, possivelmente, o maior roubo. Essas são palavras muito fortes. Mas, sim, ele fala que ainda não temos suficiente evidência científica para avaliar o uso de aminoácidos, pelo menos em sujeitos sadios, jovens que estão treinando. O que eu não gosto muito é dos suplementos que tem, esse aqui, esse proprietary blend. Eu não gosto disso. Por quê? Porque você não sabe o que está ingerindo. Por exemplo, aqui tem quatro gramas de quê? De alfa-arginina, tem creatina, tem beta-alanina, tem cafeína. Aí tem três suplementos que têm evidência científica que funcionam. Mas, que quantidade tem? Se tem quatro gramas dessas coisas, a quantidade de creatina não vai ser cinco gramas. E depois tem outras coisas, tem umas ervas chineses que não sabemos a sua pureza ou sua qualidade. E tem dimetilamina. Isso aí é doping positivo. Isso é droga, isso é fármaco. Então, muitos pré-entrenos ou pre-workout têm essa mistura de coisas. Eu não recomendo essas coisas. Se vai consumir creatina, compra creatina. Se vai consumir proteína, compra creatina. Se vai consumir cafeína, compra cafeína, toma café. Mas separados. Beta-alanina não é essa mistura que não sabemos as suas proporções. Ok? E, finalmente, eu quero ressaltar o feito de que o mais importante aqui é treinar duro. Aqui temos Otto e Ewald, os gêmeos da Alemanha. Gêmeos monocigóticos. Treinaram diferente. Então, o físico é diferente. Mesma genética, mesmos pais, mesma comida, mas o treinamento é diferente. E os resultados são diferentes. Então, é o exercício o qual dirige os nutrientes a construir massa muscular. Isso é muito importante. É o exercício duro, treinar duro. Por exemplo, aqui, isso vai gerar hipertrofia. Isso aí, o estímulo é por abaixo do limite. Se tem uma pessoa recuperando de um acidente, pode ser. Mas, se não, tem que treinar forte. Tem que treinar duro. E depois precisa calorias para hipertrofia muscular. Então, se você não come suficientes calorias na alimentação, pode utilizar um suplemento de calorias, como um gainers, que tem carboidratos e proteína. Mas, os estudos do Gary Slater, da Austrália, com Iraki, Greg Shaw e Eric Helms, expertos em hipertrofia natural, eles escreveram este artigo, onde a energia para maximizar a hipertrofia muscular são uns 350 a 475 calorias extras por dia, acima do nível de manutenção. Já sei que tem pessoas e tem estudos que confirmam que você pode hipertrofiar num déficit de calorias, fazendo a famosa recomposição corporal. Sim, é verdade. Mas, poder fazer hipertrofia não é a mesma coisa que optimizar, maximizar a hipertrofia. Então, aqui eu não estou falando de, bom, pode fazer alguma hipertrofia com um déficit de calorias. Eu estou falando de maximizar ou optimizar a hipertrofia muscular e, para isso, tem que treinar duro e tem que comer superávit de energia. Isso aí é, para mim, o mais importante, acima de qualquer suplementação para hipertrofia. Então, para resumir, a capacidade de hipertrofia depende da genética, do tipo de fibras, se tem mais fibras rápidas, fibras lentas. Treino adequado e suficiente energia. A nutrição para hipertrofia deve ter suficiente energia, um superávit calórico energético de 350 a 500 calorias. tem que ter suficiente proteína, 1,6 a 2 ou mais, 2,2, 2,4 gramas por quilo por dia. Tem pessoas que podem hipertrofiar com 1,2 gramas por dia. Carboidratos ajudam também, 4 a 7 gramas por quilo por dia, talvez 3 a 5, se você é uma mulher. Então, é mais precisa, ajuda. Ter carboidratos ajuda a hipertrofia. A dieta cetogênica, sem carboidratos, pode ser útil em algum contexto, para algum objetivo, mas não é a situação ideal para gerar hipertrofia muscular. Gordura, o resto. Até um 35%. E alguns suplementos ajudam, principalmente creatina e proteínas. Muito obrigado pela sua atenção. Qualquer dúvida, será um prazer contestar. E muito obrigado, Fabrício. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Eu quero ser que me alcança Eu quero ser que me alcança